Alô pessoal, você não pode perder neste sábado esse grande episódio que a gente fez já faz duas semanas que a gente vem tentando fazer mas papai do céu manda chuva e toda semana a gente não teve oportunidade mas hoje, graças a Deus, concluímos nosso trabalho não é isso aí, Corró? Nós temos que agradecer também a toda a galera que se inscreve no nosso canal e pedir para o pessoal voltar a se inscrever voltar a se inscrever no Comédia Monteirense que nós estamos fazendo com tanto amor com tanto amor, certo? E pedir para você vir lá, se inscrever dá um like para a gente aí porque cada vez mais que você se inscreve tem como essa turma toda maravilhosa aí se empenhar e fazer cada vez melhor para vocês, né galera? Exato, é isso aí E esse episódio é diferenciado É a paixão que não é Cristo E é a primeira vez que Jesus deixa A cruz Então não perca pessoal Nesse sábado, 7 horas da noite vai lá no Youtube, lá quem não estiver inscrito se inscreve no canal Comédia Monteirense que nos ajuda que cada vez mais tem conteúdo melhor para vocês Valeu? Beleza! Só alegria! Só alegria! Palma, palma, palma É isso aí! É isso aí! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto